olha Tiringa, tu sabe o que é isso aqui? olha o que é isso aí? parece uma zazunhada, né? isso aí... tira a mão do meu carro aí e tira a mão do meu carro dessa porcaria, homem isso aqui já dá para estar no lixo eu vou lhe orientar sabe o que é que acontece? não! pera aí, você vai pegar o isqueiro aqui rapaz, sai fora tu é abre o capô aí meu Deus ajuda a empurrar, quem? para eu fiz uma promessa esse aqui sabe o que é? oi gordo, nunca ralei oi gordo não, isso aí é porque não tem nada antes de tu chegar, a tua energia é ruim o conselho que eu vou lhe dar você nesse carro é que você não usa, tem cinto? pera, deixa eu cortar eu vou fazer um favor para você rapaz, esse carro aqui é o cinto, olha esse carro aqui tem história mais do que tu eu já trabalhei na ambulância nesse carro? humm inclusive o tio dele antes de morrer eu levei ele umas cinco vezes para o hospital mas o velho morreu, aqui ó aí quando eu não dava conta de quando eu vi que o cabo morria, eu só mudava o cartaz e já levava para comer eu ganhava duas vezes, esse cara que dá dinheiro demais duas vezes o que? não podia você usar só uma vez só que tem uma coisa, o doente que entrasse para prestar socorro num bagaço desse aqui era dois trabalhos, era só entrar e morrer era a mesma coisa de entrar na cova não amigão, estava trabalhando estava trabalhando rapaz porcaria dessa meu irmão agora tu nunca trabalhou não acho que nunca trabalhou o que? até para a guerra eu já fui com esse carro essa porta, essa peste está armada está armada, está armada aqui está só o veneno quem falar besteira perdeu aqui vai comer porva agora tu bota na tua cabeça que se tu errar os tiros tu vai comer ferro viu? tem dessa, tem dessa, tu que escolhe viu? ta bom, ta certo você é quem sabe a distância do cucu joga merda rapaz, deixa eu te falar ele quem sabe o que? a distância do cucu joga merda entra entra, entra nessa ele é quem sabe a distância do cucu joga merda a formiga sabe a foia que ela corta que nada, não bata não rapaz, você sabe para o safari viu? estou trabalhando aqui olha, eu vou pegar, vem aqui olha, o final dele morreu com essa graça foi? não dá fuga você meu filho abre aqui eu lhe costuro e essa bichona aqui, escada de 6 metros e para que? para que? quando você vier desenhar isso aí, padre você já está molinho, já está pronto eu vou lhe desculpar, porque você não me conhece não, não desculpe não eu já fui da guerra o tio dele conhecia, eu porra de guerra, eu quero saber de guerra o cabra falou assim meu avô, sempre me aconselhava não era igual o teu avô que só te ensinava porqueira não meu avô falava assim, meu filho que eu fui para a guerra cada alma que você matar sendo boa ou ruim, reze o Pai Nosso eu falei, não vou, tá bom eu prometi, mas eu falei, não vai ser fácil ele falou, com dificuldade com tudo e realmente não foi fácil, eu tinha que rezar 1.200 Pai Nosso por dia eu parava só para almoçar as vezes merendar quando minha tia lhe errava bolo para mim ai tu acha que isso é vantagem? não estou dizendo que é vantagem não vantagem ninguém é vantagem não tu acha que está falando uma grande vantagem meu amigo, escuta eu já li ouvi tira esse dedo, tira o dedo não aponte não poste debaixo o dedo não bata não então diga também, diga escuta escuta não se abra não quer que negócio aqui não estou sorrindo é do negócio que eu lembrei do tio dele quando eu cismo bagunçar para brigar eu me acordo de manhãzinha começo, só paro meio dia para acender um cigarro e daí eu dou continuação não é nada de mim não e lhe diga você o final dela ia fazer isso ai direto que porra de Elia, eu quero só ver você só que tu fala em Elia Elia, 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 que Elia que porra de Elia ele morreu com essa valentia mais valente o drogo de que tu morreu não expliquei nada rapaz rapaz, fala para ele que ele está longe da casa dele quer estar com essas coisas o final de Elia veio de lá também e morreu igualmente você está é mesmo que eu estava vendo, eu estou vendo Elia dentro de você tu é maluco rapaz, olha a floresta do navio que é lugar de homem valente em eu já deixou lá saí de casa com a cabaça d'água fui botar neles lá e tem uma coisa, fiz bagaceira de que? não foi coisinho não de que? de que? bagaceira de que? matando gente, matando por que? eu mato por brincadeira, só para eu ver a queda oh meu Deus só para eu ver a queda rapaz, eu estou vendo o Elia dentro de tu você está vendo dentro da puta que pariu que porra de Elia? rapaz, olha, deixa eu te falar o Elia chegou aqui com essa mesma valentia que essa mesma conversa hoje é agora é dia 2 de novembro nós vamos visitar ele por o sétimo ano em seguida é? ah pois pronto, foi Elia eu estou aqui eu não estou aqui mas a conversa é a mesminha é pronto, então faça bota na sua mente e segura a moral e tente fazer o que vocês fizeram com Elia esse aqui é teu conselheiro é? não, eu não tenho conselheiro não meu conselheiro é eu mesmo é meu amigo em particular é? agora porque eu você precisa de uns conselhos não você não sabe viver no mundo não rapaz você não sabe viver no mundo não você não sabe viver no mundo não você não sabe viver no mundo não se você emprestar ninguém dava não vendia você não sabe viver no mundo ah que nada eu sei é desse jeito que eu vivo e vou dar continuação rapaz, você veio para caçar confusão meu conselho eu estou dizendo a você que é meu nome é bagunça oh rapaz é bagunça conselho é ele conselho é Charlie não ele está bêbo? esse homem aqui está bêbo? hoje eu acho que não hoje não não se eu tivesse bêbo você já tinha vindo merda aqui já bêbo rapaz se eu tivesse bêbo você já eu já li você já li você todinho não vale nada não se eu tivesse bêbo vocês já estão rezando rapaz pode nós que você rezou os outros que você me rezei mil duzentos mil mil duzentos você já ia com duzentos ou quatrocentos eu acabo rezando para você eu já li ele todinho não é só palavra fiada não tem uma arma nas costas você está leve não tem uma arma nas costas olha olha eu só gosto de matar que me cutucando meu Deus meu Deus meu Deus guarda aí eu já isso aí você assistiu num desenho não foi? não e tem mais a catraca para trazer olha o que? aqui é para trazer as tripas meu Deus eu me dei a distância aqui olha deixa eu lhe falar olha aqui é a catraca para arrancar as tripas eu já lhe li todinho não deixa eu lhe falar amigo eu já li ele todinho não isso aí é palavra é o o se eu for agora lá no bar do 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 Manel o Zezinho está aqui assim mesmo para a platada dia é aqui com o cabo aqui olha cachorro que lata não morre não né você está latindo muito e muito confie nisso aí compadinha entre nessa para você ver se você não se arromba larga de besteira me ajuda a empurrar o carro que a moeda está ficando eu vou empurrar a carne eu fui só comprar a carne não tem rapaz carro velho dessa forma acaba no tempo que está empurrando tapando fogo eu fui comprar a carne e estou voltando para a carne ele tem seguro tem não que saca seguro de que? o seguro segurança é eu rapaz é? é? rapaz ele tem um ponto você pode dizer que está sem nada bota fogo olha esse carro aqui se eu for botar ele para vender ele sai mais caro do que tu e tua família toda que esse carro aqui tem história tu não tem é história de que? de ruim? de ruim de nada rapaz guerra guerra que guerra já foi para roça e nada o cara que botou para a companhia Rubim Barrichello não vendi porque ele queria pagar só o carro e esse carro só vai com a escada ele não queria porque não presta não ele só vai com a escada ele não queria a escada eu falei não ele não ganha corrida de ser escada essa escada aqui é como se fosse o aerofole um carro vai desse aqui lá na região o pessoal não quer nem os caçadores a região sua lá é fraca meu amigo não você está em outro lugar não é isso não é porque a região que não quiser um carro desse aqui não vale nada eu não quero nem para caçar para os caçadores para caçar caçar o que? caçar no mato caçar nada de coisa caçar não tem nem mato para caçar tu entende caçar? eu? quem caçou mais no mundo do que eu? eu saia de casa 5 horas da manhã empurrava para a caatinga um pacote de sal uma cabaça d'água e me mandava para a caatinga era 2, 3 dias caçando com a cabaça d'água sim então não pega nada que eu só preciso de meia hora volto com tatu e tac e tac e no cironte eu caço tudo eu fui uma caçada lá no lá no Pernambuco passei 3 dias caçando aí no último dia só tem uma cabaçazinha d'água meu amigo eu subi em uma chapada de serra hum uma chapada alta que sua porra agora você entrava arrastando pelo cão sem mentira Kiki não sem mentira é coisa muita sem mentira é coisa muita eu quero que conte e se começar a mentir não aqui nós não apoia é mentira aqui não sem mentira de jeito nenhum sem mentira eu não falo sem mentira não é coisa muita sem mentira já analisou sem mentira empatada conta a história que eu vou ver se foi ou não foi porque ele é igual eu vou dele aí quando eu cheguei em uma chapada aí eu vi aquele estufo eu disse ai eu vi as pisadas para trás menino isso vinha um amarrando de onça pintada que era desse tamanho agora vinha com a babona tudo hum vinha opa cuidado vai está devendo? está assustado? está devendo? não é não porque ele passou perto desse daqui depois a nicotina desse daqui passou para o outro aqui você viu vai amigo esse carro aqui eu vou contar como foi lá o negócio que é? conte conte a mentira aí o que acontece desci de cabeça abaixo quando eu vi aí eu digo não eu já estava desmaniciado digo não vou fazer minha defesa vou cair fora era uma onça botou em mim foi com uma peste corri de cabeça abaixo quebre a cabaça d'água disse minha nossa senhora e agora derramou a água não se quebre a cabaça d'água e a água ia ficar dentro é que eu sou acostumado a botar no bolso não a bolsa na mochila desci para casa aí eu também tirei direto direto para casa quando eu cheguei em casa eu fiquei esvaí de cedo carreira 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 com sede aí peguei uma mangueira empurrei agora eu passei uma meia hora bebendo aí quando eu esfocou o bucho quando eu terminei aí desliguei a torneira lá e joguei a mangueira para lá aí veio aquela coisa agonia aquela agonia aquele negócio rolando na barriga rolando na barriga e eu querendo montar aí que coisa eu vi aquele negócio batendo no canto da boca peguei aquele geramento diz o que era uma cobra cobra peguei ela puxei puxei me saí puxando aqui dividindo até que saiu fora aí joguei fora era uma anaconda era uma anaconda era o que? anaconda não sei e essa cobra estava onde dentro da mangueira? estava dentro da mangueira e eu engoli ela na alma e puxou por a cabeça? hã? não não sei puxou por o rabo puxei por o rabo então se puxou como foi que ela entrou nessa mangueira de ré? cobra não anda de ré? eu não sei você sabe não aí então se não for uma mentira olha tirinha eu não quero mentira aqui na porta de minha casa não hã? se você for mentir você vai embora vou lhe pedir desculpa aqui chaco você também tem que ir mais se você for que trouxe ele não quero mentira aqui sabe qual é o mais certo? é se você tem amizade aqui dentro da cidade com o seu chiqueiro chiqueiro procure outro local não me trisque não não procure outro local para você se aproximar porque tem uma coisa aqui se você brincar você hoje dorme na calçada está entendendo? rapaz eu é você mascota hã? não é eu sozinho pode chamar até a alma do tia avô e é? é você não aguenta não seu porra se eu já briguei mas rouvou dele no garimbo o velho só tinha zoada ele é igual um trator velho eu não brigo porra nenhuma amojado o avô teu era acostumado a apanhar Deus uma vez eu bati nele na família todinha é meu ele tinha 16 filhos aí quando você se acordou estava onde? quando você acordou? ele que acordou no hospital é? e foi? foi não olha ele morria de medo dessa bichona aqui isso é que uma vez eu enfreguei forte na venta dele isso é isso é isso é conversa eu vou te falar uma coisa isso aí isso aí era como ele acordava a gente de manhãzinha não fazendo festejo rapaz essa bicha aqui o avô dele não é que falava assim lá vem o armar ele podia estar com o pai dele na fora que ele saia o avô dele o nome dele não era Vicente? não então você está errado aí como é que você fez na venta fazer ele não está entendendo não esfreguei esse na venta você vai gravar o bicho do pé? chope o que você vai te matar não é? não é brincadeira não é? parou, parou, parou parou, parou parou, parou rapaz e, e, e dá aqui olha eu posso? tirar para cima? não que a polícia vem agora você vai matar no chiu opa opa eita leco não é aquela é tem esse probleminha moiou essa noite você é muito mentiroso vai te lascar